O que é o Futebol? 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 O Futebol? O que é o Futebol? 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 Meteu a bola para a frente. Alisson. 15 minutos de jogo. Jogou na frente para ver o que dá. Jardes. Inverteu o lado da jogada. A metida de bola. Abriu o jogo pela ponta. Deixou o marcador da saudade. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Lançamento por entre a defesa. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Desvio na zaga. É escanteio. Sanchez. Bateu muito curto o escanteio. Alisson. Alisson. A bola na ponta. Felipe Jonathan. Chocou. Chegou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. O Sport Recife. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte que aqui da competência e da capacidade. Uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Você até pode. Chutão para frente. Chutão para frente. Diego Pituca. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Lançou para frente. Leandro. Ele mandou a bola para frente. Raul Prata. Rafael Thierry. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. É falta. Não tem o que discutir. E ele consegue afastar a pressão. É a bola. Vem a batida. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. cobraram um escanteio curto demais. Bola para o meio da área. Uma boa chance por ali. Diego Pituca. Diego Pituca. Sanchez. Diego Pituca. Jogou na frente para ver o que dá. Leandro. Rafael Thierry. Meteu ali pela esquerda. Sanda. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição. Chegou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Sanchez. Marinho. Vai se mandando ali pelo lado direito. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Olha lá. Raul Prata. Jogou a bola lá para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É. Não foi aquele passe maravilhoso. Facilitou a defesa. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Alisson. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Gol. Bola na rede. O Santos desperta para o jogo. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer o gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Raul Prata. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Sander. Recebeu a bola sem marcação. Ele tem espaço para a jogada. E a defesa afasta a bola. Diego Pituca. Alisson. Sanchez. Sander. E aí, pessoal? Vou ficar lá na frente, hein? Vocês só estão tocando no lateral. Ele está buscando o jogo. Marinho. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. O Sport Recife fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Bola enfiado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Raul Prata. Passou pelo marcador. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Olha o chute. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Alisson. Marinho. Tem espaço ali pelo lado direito da área. Sander. Chardes. Chardes. Meteu pelo alto. E o time perde a bola no ataque. A virada de jogo. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Ele procura o espaço para cruzar. Diego Pituca. Sanchez. Chocou. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Meteu um bico nela, lá para frente. Alisson. Felipe Jonathan. Deixou para trás a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Diego Pituca. Voltou para o jogo. Fora a batida. Retomaram a bola na hora. Alisson. Abriu o jogo pela ponta. Felipe Jonathan. Sanchez. A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Abatida. Chutão para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Vem o passe. Chardes. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Sanchez. Pará. Diego Pituca. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Gustavo Henrique. Felipe Jonathan. Mandou ali para o meio da confusão. Marinho. Belo drible. Enganou a marcação. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado. focado com essa raça de posição para jogar futebol. Um a um no placar. Jogo equilibrado por aqui. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Raul Prata. Chegou junto. Roubou a bola. Diego Pituca. Alisson. Pará. Marinho. Sanchez. Sanchez. Metida de bola por cima. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Raul Prata. Rafael Thierry. Raul Prata. Leandro. Bola enfiada entre a marcação. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Raul Prata. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola pela direita. Pará. Pará cruza. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Lá para longe. Tirou o bico dali. Leandro. Fez o lançamento para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Sanchez. Pará. Marinho. Alisson. Meteu a bola ali na ponta. Alisson. Diego Pituca. Decidiu jogar pela ponta. Abriu o jogo pela ponta. Abriu o jogo pela ponta. Alisson. Alisson. Pará. Alisson. Mandou por cima. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Sander. E ele recebe em boa posição na ponta. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Está aí o cruzamento. E ele chegou ali para tomar a ponta, hein? Abriu o jogo pela esquerda. A batida. O resaça do doleiro. Alisson. Marinho. Tenta o lançamento. Saiu pela lateral. Alisson. Marinho. Lá vem a bola. Contativa no passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Fez a inversão do jogo. Sanchez. Pará. Pará. Procurou alguém ali na frente. Marinho. Bola para ele na lateral. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Raul Prata. Leandro. Estamos aos 15 do segundo tempo. Jogou por cima. Ali no meio. Felipe Jonathan. Partiu para frente. Pela ponta esquerda. Lançamento por entre a defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mandou a bola para o ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. Sander. E ele consegue o desarme. Agora é com Eduardo Sacha. Marinho. Botou para correr. Armou o passe. Meu Deus. Assim não. Ele mandou a bola para frente. Leandro. Abriu pela esquerda. Toque pelo alto. Agora a bola dele. A bola dele. Marinho. Marinho. Vai tentar chegar da linha de fundo. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Ganha o gol. O time não desestima. O time não desestima e conseguiu a virada. O jogo cresce. Um trojamento de voo. Assistência para o gol. Olho aberto. Técnica força. Belo gol de cabeça. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. O time não desestima e conseguiu a bola. 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 E o time passa a comandar o placar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Tentou o passe. Vem a batida. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. O passe foi forte demais. Não deu pra ninguém chegar. Raul Prata. Raul Prata. Saiu de trás pra tentar resolver. Leandro. E a bola chegou nele. A batida! Opa, que beleza! Cara, é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Opa, que beleza! Sanchez! Eduardo Sacha tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Agora é que os caras não vão mais largar do pé dele, né? Não dá mais pra ele se fingir de morto e fazer o que fez. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Marinho. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Lá vem eles de novo. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Marinho. Recebeu em condições de avançar. Lá vem a bola na área. Afastou o perigo. Sander. Está protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Diego Pituca. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jardes. Jogou a bola lá pra frente. Marinho. Marinho. Está tentando chegar à linha de fundo. Deixou o marcador da saudade. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Sanchez. Tentou a metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Mandou ali na marca do pênalti. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Lucas Veríssimo. Sanchez. Meteu a bola pra frente. Olha o lançamento. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Felipe Jolatan. Ele mandou a bola pra frente. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Meteu a bola ali na ponta. Alisson. Decidiu jogar pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Desse jeito facilita pra defesa. Sanchez. Lançou pro companheiro. Olha o drible. Olha o drible. Alisson. Diego Pituca. Abriu o jogo pela ponta. Ele trata a bola com muito carinho. Ele fez a falta. O juiz está certo. Santos. A defesa conseguiu afastar. A defesa conseguiu afastar. Diego Pituca. Diego Pituca. Diego Pituca. Preparou. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Bom, foi bom trabalho. Bom, foi bom trabalho. Muito bom. Alisson. Sanchez. Meteu a bola ali na ponta. Enganou a defesa. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Olha a bola chegando. Decidiu jogar pela ponta. Levantou bem no meio da área. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Vem o passe. Chegou na hora certa. A equipe ganha o lateral. Mandou pelo alto. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Alisson. Felipe Jonathan. Abriu o jogo pela ponta. A metida de bola. Lá vem a bola para a área. Meu Deus. Passe ruim. Foi muito longe. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Rafael Thierry. Jardis. Meteu ali pela esquerda. Sander. Está acabando, hein? A última oportunidade. Jardis. Leandro. Chegou bem. Recuperou a bola. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca? Felipe Jonathan. Pará. Lucas Veríssimo. Pará. O juizou o Lúcio. O Lúcio encerra a partida. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Está tudo embolado no meio. Abre o jogo pelas pontas, né, Milton? É mais velho do que jogar para frente. Esse é o time que sabe jogar aberto pelas bandas. Apita o árbitro e começa a partida. Felipe Jonathan. Chegou cortando na Oragão. Teremos arremesso lateral. Deixou o marcador da saudade. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Raul Prata. Jogou na frente para ver o que dá. Leandro. Charles. Rafael Thierry. Abriu o jogo pela esquerda. Zander. Charles. Leandro. Charles. Leandro. Chegou bem. Recuperou a bola. Chardes. Leandro. Preparou. Lá vem a batida. A bola não entrou por pouco. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Opa. Que beleza. Chardes. E a bola chegou nele. Me pareceu falta a linha. O juiz marcou. Lá vem a batida. Lá vem a batida. Pará. Sanchez. Marinho. Sanchez. Alisson. Olha o lançamento. Chardes. Sander. Ele mandou a bola para frente. Leandro. Leandro. Meteu pelo alto. Pode ir com tudo. Está valendo. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Decidiu jogar pela ponta. Olha o drible. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Mandou dali mesmo. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Felipe Jonathan. Partiu pela esquerda. Está aí o cruzamento. Foi bem ali a defesa. Olha aí. Outro escanteio. Sanchez. Bateu o escanteio curto demais. Sanchez subiu e meteu a cabeça na bola. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Óbvio. Lucas Veríssimo. Sanchez. Marinho. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Diego Pituca. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Felipe Jonathan. Bola para ele na lateral. O Santos. Tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. Ele abre o seu time, dá amplitude, esgarça a defesa do adversário. Uma hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Raul Prata. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Rafael Thierry. Raul Prata. Tentou o passe. Entregou de graça para o inimigo. Alisson. Sanchez. 15 minutos de jogo Muita bola pra lá, muita bola pra cá Mas quase nada de chutes a gol, hein? É, até agora é um joguinho bem xoxo, né, amigo? Leandro Sander Chegou junto, roubou a bola Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola Meteu ali pela direita Sander Estava bem colocado, cortou a bola A virada de jogo Tem jogador em boa posição no ataque Gustavo Henrique Fez o lançamento pra frente Alisson Sanchez Vai mandar a bola direto para o ataque Capricha no cruzamento Aí já é pedido demais pra ele, né? Raul Prata Raul Prata Ele tem espaço pra jogada Olha que cruzamento está sendo feito Fez uma fila ali, passou por todo mundo Saiu pela lateral Vai meter pro gol? Alisson Alisson Cruzou agora Recuperou a bola de novo Recebeu o passe Leandro Chegou na marcação e recuperou a bola Diego Pituca Meteu a bola pra frente Deixou pra trás a defesa Ele procura o espaço pra cruzar Passou pelo marcador Cruzou E ele tenta afastar o perigo Sanchez Olha o chute Defendeu O homem é uma parede O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Tirou ali E acabou com a pressão Alisson E ele recebe em boa posição na ponta Diego Pituca Meteu um bico nela Lá pra frente Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Raul Prata Chegando na marca dos 30 minutos Abriu o jogo pela ponta E é escanteio E ele consegue afastar a pressão Voltou muito Voltou pra ajudar a defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time tá fazendo muito bem Marinho Sanchez Alisson Diego Pituca Recebeu em condições de avançar E acaba arrumando a casa ali atrás Alisson Esticou a perna E levou melhor O juiz está marcando a falta O juiz está marcando a falta Sanchez Gol Um gol espetacular Golaço Com muita categoria Que categoria A parada é com ele mesmo Acho que nem com a mão Eu ia colocar tão bem essa bola Golaço E o time sai na frente Um a zero Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Chardes E a defesa Levou a melhor Na jogada Sanchez O time não perdeu a chance Fez um a zero Para Belo drible Enganou a marcação Agora ele procura o espaço Saltou E tocando a cabeça O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada O Sport Recife Por enquanto está se livrando Mais da base da sorte Que da competência Da capacidade Foi uma grande jogada Pelo fundo Um belo cruzamento E dessa vez A bala não entrou Não sei até quando Procurou alguém ali na frente Olha a batida Lá vem o tiro Alisson Agora é com Eduardo Sacha Bola enfiada pelo meio da defesa Toque pelo alto Chardes Rafael Thierry A metida de bola Pela direita O Santos Está comandando o placar Antes do intervalo E ele consegue o desarme Diego Pituca Desarmou o adversário E saiu com ela Eduardo Sacha Tentou o drible Mas a zaga Foi bem E acabou com a jogada Marinho Mandou mal Não conseguiu fazer a bola Passar por ali É Não foi aquele passe Maravilhoso Facilitou a defesa Marinho Driblou Boa jogada Fizeram direitinho Um, dois ali Olha aí É uma grande chance Pelas pontas Aproveita o cruzamento E ele aparece E ele aparece pro corte Chocou A defesa conseguiu afastar Diego Pituca Enganou a defesa E lá Vem o cruzamento Assim a vida da zaga Fica Tranquilinha Deixou pra trás A defesa Tem uma boa chance Por aí Tem que cruzar Chardes Zander Sander Chardes Inverteu o lado Da jogada Decidiu jogar pela ponta Raul Prata Bola pra ele Na lateral Apareceu bem na hora Chutão pra frente Diego Pituca Recebeu em boa posição Lançamento por entra A defesa São esses lances Em que eu me identifico Com o jogador O cara demorou demais Pra passar essa bola Estragou tudo Cruzamento A defesa 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 A defesa